Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando por você nesta madrugada eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta madrugada e Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida nesta madrugada trazendo paz e milagre sobre a tua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Isaías capítulo de número 31 a partir do versículo de número 5 que diz assim como as aves vão assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém ele a amparará e a livrará e passando a salvará convertei-vos pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente amém e amém aqui o profeta Isaías está falando do futuro ele está falando da tripulação do levante que vai ter em Jerusalém falando que vai amparar aqueles que se rebelaram em Jerusalém contra aquele que se rebelaram que é não aceitando o Senhor e salvador Jesus Cristo como filho de Deus o Senhor e salvador Jesus veio para o povo judeu para trazer salvação para os seus mas os seus não aceitaram então o véu se rasgou quando ele foi crucificado ele trouxe salvação para toda a terra nós fomos enxertados nós fomos colocados na videira pelo sangue que jorrou naquela cruz trazendo salvação para as nossas vidas Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus perfeito para nos livrar do inferno e nos trazer salvação sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Jesus temos temos que aceitar a Jesus como Senhor e salvador e salvador das nossas vidas para ter a vida eterna o direito de morar no céu com Deus para termos salvação para as nossas vidas e até mesmo aqui nesta terra quando nós aceitamos o Senhor e salvador Jesus Jesus Cristo como filho de Deus como salvador de nossas vidas como único Senhor e salvador Deus ele já nos livra aqui nesta terra de todos os dados inflamados do inimigo que nos tenta em todo tempo para aniquilar com contra as nossas vidas Deus Deus ele é paz Deus ele é salvação Deus ele deu seu filho unigênito para te dar paz nesta terra para te trazer alegria nesta terra todo mal lançado toda aflição que você sente em sua vida você vai ter a vitória Deus porque o Senhor Jesus vai trazer a vitória porque o Senhor Jesus vai trazer paz ele vai trazer salvação ele vai dar uma solução para a sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Deus Jesus deixe aqui nos comentários o Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei Deus para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença pai nesta madrugada Deus vai passando com teu poder sobre a vida desta pessoa vai pai tirando todo impedimento dela receber os seus milagres vai passando Deus sobre a tua vida trazendo paz vai restaurando Deus a vida deste homem a vida desta mulher a vida desta mulher a vida desta mulher vai passando Deus trazendo alegria trazendo paz trazendo pai tranquilidade para a vida desta pessoa nesta madrugada vai que o Senhor Deus vai trabalhando poderosamente grandemente pai nesta madrugada sobre a vida desta pessoa vai tirando Deus Deus toda perturbação toda insônia lançada toda mente perturbada todo mal lançado enviado sobre a vida desta pessoa caia por terra agora saia da vida desta pessoa agora pai em nome do Senhor Jesus caia por terra mal vai embora saia da vida desta pessoa agora pai em nome do Senhor Jesus caia por terra mal vai embora Pai que o Senhor Deus vai fazendo milagre que o Senhor Deus vai tocando sobre a vida desta pessoa que pede por um milagre que pede pai por uma restauração em sua vida pai que o Senhor vai restaurando que o Senhor Deus vai visitando a vida financeira vai trazendo paz sobre a vida financeira vai trazendo paz sobre a vida financeira Pai que o Senhor Deus vai trazendo paz sobre a vida desta pessoa Pai que o Senhor visita o casamento visita Deus a vida deste casal em nome do Senhor Jesus toda atrapalhação tudo que tem colocado nojo tudo que tem colocado pai brigas dentro desta casa dentro deste casamento na vida deste casamento na vida deste casal vai saindo agora vai saindo agora vai saindo você que tem colocado perturbações brigas dentro deste casamento dentro desta casa eu te repreendo pegue toda inundícia pegue todo mal lançado você que foi enviado para destruir para desfazer esta família espírito de pão pagina eu te repreendo agora sai vai embora no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai trazendo a restauração e o Senhor Deus vai trabalhando poderosamente sobre as finanças tudo que foi perdido tudo que foi pai tocado pelo inimigo para tirar a paz desta família vai restaurando vai trazendo paz vai fazendo o teu milagre em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus nesta madrugada a cada pedido de oração a cada pedido de oração a cada nome colocado a cada pessoa colocada aqui nos comentários que o Senhor Deus vai passando com teu poder vai entrando pai com solução sobre esta vida aqui nos comentários vai visitando pai cada causa cada vida pai que pede por um milagre que pede que pede por uma benção que pede Deus por livramento por uma solução em sua vida em seu casamento em suas finanças em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor repreenda o mal que o Senhor Deus restaure a vida desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus vai trazendo paz que o Senhor Deus vai trazendo a tranquilidade tranquilidade que o Senhor Deus vai tirando todo o vício todo o mal tudo que perturba esta pessoa sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus dê pai uma madrugada de paz restaure o sono tire todo o mal todo o pensamento ruim que esta pessoa tem na madrugada todo o espírito de insônia que perturba a vida desta pessoa, toda voz que esta pessoa escuta a perturbação em sua mente, a partir de agora, sai da vida desta pessoa, você que tem perturbado ela na madrugada, você que tem colocado o pesadelo, eu aniquilo o teu poder, vai saindo, bate em retirada agora, sai em nome do Senhor Jesus, vai que o Senhor encha esta pessoa com o teu Espírito Santo, que ela sinta a tua paz, que ela sinta Deus o refrigério em sua vida, nesta madrugada, é isto que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Deus te visitou nesta madrugada, Deus é na sua vida, Deus Ele é com você, você vai sentir paz, você vai ter tranquilidade, você vai ver o poder de Deus agindo em sua vida, no poder e autoridade, do nome Santo Poderoso, do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.